Os técnicos superiores de diagnóstico da Unidade Local de Saúde Amadora Sintra estão em greve até amanhã e estiveram hoje concentrados em frente ao Ministério da Saúde em Lisboa. Querem poder aderir ao contrato coletivo de trabalho e também uma revisão na tabela salarial. Desempenham as mesmas funções, mas ganham menos do que os restantes trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde. Os técnicos superiores de diagnóstico da Unidade Local de Saúde Amadora Sintra estão em greve e na luta pela igualdade de salários e condições de trabalho. Eu estou há cerca de 10 anos no Hospital Amadora Sintra. Quando cheguei lá eu tinha um corte salarial porque assinei um contrato de 36 horas e os meus colegas no SNS assinavam um contrato de 40 horas e por isso eu fui penalizada, apesar de estar a cumprir aquilo que fui contratada. Agora, neste momento, eles têm um valor hora muito superior ao meu e ninguém se lembra de fazer essa retificação, essa regra de teres simples, muito menos atualizar uma tabela que está desatualizada, que está caduca. Durante a gestão pública ou privada do hospital, assinaram um contrato de empresa. Agora querem poder passar para o contrato coletivo de trabalho e ficar equiparados aos restantes trabalhadores do SNS. Mas primeiro querem uma revisão da tabela salarial, que é a mesma desde 2009. Para depois também serem criadas as condições daquilo que é a possibilidade da adesão ao contrato coletivo que os trabalhadores queiram fazer. Da parte da administração, do que a administração temos exposto é que só existe a autorização da tutela para a segunda parte, não existe autorização para a revisão da tabela do acordo de empresa. Já lá vai um ano e estas reivindicações não foram ouvidas, por isso estão em greve até amanhã. Enquanto personagens de saúde estamos a garantir serviços mínimos, temos colegas de férias, mas ativamente aos colegas que estavam escalados temos um número que rondará os 90 a 95%. Estamos de greve hoje, estamos de greve amanhã e temos já previsto a greve para a próxima quinta e sexta-feira, porque não vemos a situação nem resolvida nem com vontade de a resolver. No final foi entregue uma moção no Ministério da Saúde, onde constam todas as exigências. Os trabalhadores já tinham feito greve no mês passado, a 27 de junho, e têm também agendado uma paralisação para os próximos dias 25 e 26 deste mês.